Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, estamos aqui de novo com Raposo, Maragotai e nós vamos para mais um desbloqueio com sucesso, tem que ser né? Tamo junto Amor selvagem Beijo em seu olhar Raposo, Carlinho e Maragio Ah, da Maracota e anima não Bom dia pessoal, vamos aqui para mais um vídeo Pessoal, estou aqui agora com A3 Perfeito? Vou mostrar aqui para vocês aqui Um A310M Feito, enfim, um A310M Está bem, está bloqueado Vamos aqui, para fazer o desbloqueio desse aparelho aqui pessoal Tem que ser no computador Simplesmente Só no computador e é muito básico, é muito simples Vou estar passando a dica aqui pessoal E vamos para o PC, rapidinho Aliás, nossa Deixa eu acertar aqui a câmera pessoal Então galerinha, é... Prestem atenção Você quer desbloquear o seu aparelho aí Ou então quer aprender algumas dicas aí Veja o vídeo até o final Tá? É importante Beleza? Nem em todo vídeo O procedimento é igual a todos os aparelhos Algumas tem umas mani Algumas tem umas técnicas E outras tem algumas maracutaias Então vamos lá pessoal A gente vai necessitar Somente de três arquivos Que é a combination Perfeito? Com o mesmo binário que está no aparelho A ROM No caso é a ROM atualizada 7.0 Perfeito? Na data de hoje E o Odin Eu vou estar deixando os três arquivos na descrição Para vocês fazerem o download Perfeito? Então vamos aí ó Vocês vão precisar também dos drives da Samsung Esqueci de mencionar ROM Odin Drive E a combination Os drives vocês terão necessário você baixar e instalar A ROM E a combination Será necessário extrair E o Odin simplesmente executar Ó A combination está aqui Pessoal Vou abrir aqui a combination Ela está aqui ó Aqui está o formato aqui de Enra Que é o instalador Aqui eu já extraí Se você não extrair Você clica com o botão direito do mouse aqui E clica em extrair aqui Perfeito? Ó Se eu fechar aqui ó E vamos aqui ó No Odin Certo? Já instalei os drives Eu vou aqui no Odin Vou abrir o Odin Vou dar um ok aqui Perfeito? Eu vou aqui Pessoal Em AP Perfeito? Eu vou aqui em AP E vou procurar A combination A gente vai passar Artivos de combinação Primeiro Eu vou na área de trabalho No caso Eu criei uma pasta E coloquei a ROM E a combination Com os nomes dela Perfeito? Coloquei Combination Maracutaia E ROM Maracutaia Eu vou aqui procurar Combination Aqui na minha área de trabalho Vou procurar aqui na pasta Onde eu renomeei E salvei Deixa eu procurar aqui Deixa eu procurar aqui Pessoal Olha a combination Aqui Não é essa não Essa aqui é do S9 Aqui Combination A310M Perfeito? Eu vou aqui Dá dois cliques Aparece ela pra mim Eu vou dar mais dois cliques Aparece de novo Aqui Vou dar mais dois cliques Aqui em cima No caso Eu já extraí Vamos aguardar Ela reconhecer Nodinha Enquanto ela não reconhece Nodinha O aparelho está aqui Pessoal Eu vou colocar ele Modo Download Primeiro Eu vou desligar Desliguei Ó Botão de Volume Menos O Home E o Power Os três juntos Deixamos ele Modo Download Perfeito? Vamos lá Ele ficou nessa tela Ele ficou nessa tela A gente dá um toque Com o volume pra cima Ele já entra Em óleo download Ali já abriu Eu vou pegar o cabo USB Aqui E vou conectar No computador Aqui primeiro Só um minuto Deixa eu conectar Aqui essa maracotenga Conectei E vou conectá-lo Ao celular também Ó Conectei Abriu a porta lá também Com oito Pode ser qualquer porta Não interessa O negócio é reconhecer Os drives tem que estar instalados E a gente vai dar um Start Aqui ó Perfeito? Clica aqui em Start Essa é a Combinate Perfeito pessoal? Eu vou deixar o aparelho Aqui na bancada A gente não pode mexer Com o cabo USB Perfeito? Deixa ele lá E a gente aguarda um pouquinho Perfeito? Senão o vídeo vai ficar Muito longo pessoal Tamo junto aí pessoal Tamo aguardando Ó lá Está aí O combinate Está passando bonitinho Só aí que não é inscrito Do canal do Raposo aí Faça a sua inscrição pessoal Ative a notificação Que aqui és nosso Todo mundo junto E misturado Um abraço a todos A galera aí Que curte o canal do Raposo Ó lá Finalizando pessoal Olha lá Ó Rádio Maracutaio Ó lá Ó Reset Aqui já apagou Perfeito? Já posso desconectar O cabo USB Do celular Deu PS Live Já posso desconectar Perfeito? Vamos aguardar pessoal Vamos aguardar pessoal Pronto pessoal Ele voltou Ficou nessa tela aqui A gente dá um toque aqui Perfeito? Ó Dá um toque aqui Vamos aqui em setting Tá vendo o setting aqui ó Vou clicar em setting A gente desce aqui A boot phone Vocês estão vendo? A boot phone Damos um toque E vamos procurar Boot number Perfeito? Essa é a maracutaia Sete vezes ó Clica sete vezes Até ativar o modo desenvolvedor do aparelho Ativou Eu volto aqui mais uma vez Eu vou aqui ó Developed options Clico e confiro se tá tudo ok aqui ó Tudo ativado As coisas bonitinhas Tem alguns que a gente precisa ativar o modo OEM Esse aqui não é necessário A partir daqui eu volto Desligo o aparelho Deixamos ele desligado aqui Perfeito? Vamos voltar para o computador Aqui eu dou um reset aqui no Odin Perfeito? Dou um reset no Odin E vou aqui em AP ó Agora a gente vai procurar a ROM Do nosso modelo que nós baixamos Ó Vou na área de trabalho E vou procurar a ROM Do A310M Perfeito? Aqui na área de trabalho Onde eu deixei as minhas coisas Ali é a combination Ali a ROM A310M Eu dou um clique aqui ó Ó Ela já tá extraída Eu já extraí Vou dar dois cliques duas vezes Mais uma vez Vou esperar ela guardar lá Perfeito? Então Estou aguardando Lembrando que eu desliguei o aparelho Agora nós vamos Deixar ele no modo download novamente Volume menos Power e Home Os três juntos Perfeito? Ó Um toque com volume mais novamente Deixamos ele aqui E aguardamos lá O AP lá da ROM Aparecer no Odin Pronto galera Olha lá Carregou lá Apareceu o Nudinho E eu conecto o cabo USB novamente No computador No celular Perfeito? Aqui ó Conectei Reconheceu a porta lá Ó Eu vou aqui dar em Start também Ó Agora eu tô passando a ROM Para a gente desbloquear o aparelho Para a gente desbloquear o aparelho A demorar um pouco pessoal E tenha paciência Que o vídeo pode ser longo Mas É bem detalhado Porque Por isso que eu tô pedindo Pra vocês verem o vídeo até o final Porque pode acontecer Maracutaia aqui E a gente resolve Aí pessoal Tá redondinho também Tá redondinho E tá bonitinho A gente se aguarda Ó lá Está bonitinho Perfeito? É só a gente aguardar Não mexa com o celular A gente espera um pouquinho Um abraço Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal do Raposo Tá? Abraço Está quase no finalzinho Pessoal Ó lá Rádio Quase terminando Idem Opa Deu falha ali pessoal Deu uma falha ali no dia No finalzinho Vocês percebem ali ó Aqui ó O celular Aqui praticamente ele Ele está Digamos assim Inutilizável Porque ele Ele está na combination E ele está naquela tela Do smart switch Nós vamos resolver Isso aqui agora Tá? Vamos aqui para o computador Deixa eu aumentar aqui um pouco A tela aqui Pra vocês observarem melhor Visto que o vídeo é um pouco longo Mas o vídeo tem que ser perfeito Eu vou dar um reset aqui ó Dá um reset Vou minimizar aqui Seu dia aqui Vou apagar aqui E vou lá na pasta Onde nós colocamos A nossa ROM Aqui ó O A310M Eu clico Ó Tá vendo aqui ó Que o instalador e a ROM Aqui ó Aqui que eu faço Eu vou aqui na ROM Que eu extraí Clico com o botão direito Do mouse Eu vou aqui em renomear Eu apago aqui Eu dou um toque aqui E apago o MD5 Perfeito? Apago o MD5 Perfeito? E dou ENTER no teclado E digo que sim Disse que sim Ela ficou em formato de enra Essa de cima O que eu faço? Eu volto a extrair ela novamente Eu extraio ela novamente Perfeito? A gente aguarda a extração Desse arquivo aqui Que ele demora um pouquinho Pessoal Ele demora um pouquinho E a gente está aguardando aqui ó Já tem 12 minutos de vídeo Creio eu que deve ficar em torno de 15 minutos esse vídeo Mas o vídeo tem que ser perfeito O aparelho tem que voltar a vida E ser desbloqueado Está quase terminando lá De fazer a extração Dos arquivos lá Que eu acabei de extrair lá Que vocês viram aí Perfeito? Ó Está terminando Vamos aguardar Pronto Feito isso aqui galera Apareceu vários arquivos aqui ó A gente vai Em qual arquivo? A gente vai no Recovery IMG Vocês estão vendo aqui ó Recovery IMG Vocês dão um toque aqui Com o botão Do direito do mouse E se por acaso De falha no urginio final Aí vocês tem que fazer Esse tutorial Vão clicar aqui E renomear também O recovery IMG Vocês apagam o IMG Vamos apagar o IMG Apaguei ó Apaguei o IMG E vou colocar T A R TAR Coloquei TAR Substituir o arquivo Ó Dou um toque no teclado No enter Ó Digo que sim E ele ficou em formato De R O que a gente vai fazer aqui ó Vou aqui Minimizar aqui E vou lá no Odin O Odin está aqui ó O aparelho está aqui ó A gente vai pressionar Volume menos Power Home Desconecta aqui Até ele entrar Naquela tela azul novamente Deixa pressionado Não solta Não solta Não solta Ó Perfeito Damos um toque Com o botão de volume Mais de novo Deixamos eles Em modo download Ó Reconheceu a porta lá E vamos aqui em AP Também AP Ó Aqui o recovery O Recovery TAR Que eu substituí Que era recovery IMG Ele já aparece pra mim Se ele não aparecer De imediato pra vocês Vocês procuram Na pasta onde vocês deixaram Eu dou Eu dou Do estoque aqui No recovery ponto TAR Ó O aparelho está aqui ó Eu vou dar ENTER No teclado Ele vai Dar um reset Instantaneamente Ó lá Pou Agora a gente só aguarda O aparelho voltar Desbloqueado Desbloqueado Perfeito Vamos voltar pra bancada Novamente E essa é a dica do raposo Perfeito A gente aguarda E a gente está aguardando Pessoal O aparelho está aqui Ó Já podemos até desconectar Desconectar o cabo USB do celular Perfeito É o A3 A310M E a gente vai aguardando Vamos Vamos aqui voltar Aqui ó Podemos desconectar o cabo USB do celular Já Deu peço lá Sinal que Agora ficou nessa tela Vamos terminar Vamos terminar Otimizando os app Vamos ver se o aparelho vai voltar Desbloqueado Lindo 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 Né pessoal É isso aí É isso aí pessoal Fica a dica aí Gostou do vídeo Deixa o like do raposo E não esquece de inscrever no canal Aparelho desbloqueado com sucesso E é isso aí Um abraço a todos Tchau pessoal Até o próximo vídeo